Finalmente tá na hora de falar dos melhores do ano, dos piores, das surpresas, das decepções, das expectativas e dos planos pro resto do ano também, né? A famosa tag dos 50%. Então vamos lá que o ano de 2024 tá sendo bem variado, tá? Ao mesmo tempo que eu gostei de muitas leituras, eu também acabei me decepcionando com algumas leituras e eu conheci muitos autores novos, assim, eu dei chance pra muitos autores e até gêneros também, digamos assim, diferentes do que eu tava acostumada a ler. E como essa tag é bem extensa, com suas 15 perguntas, eu vou começar logo pra gente não ficar muito tempo aqui. Mas antes de começar a mostrar aí os melhores e os piores do ano, eu já peço que se você for novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like se você tava ansioso por essa tag. É o momento em que todos os canais começam a soltar essa tag e a gente começa a ver o que rolou ao longo do ano de todo mundo, né? Então, eu adoro essa época. E se você gosta também, já deixa o seu like aí. Lembrando que todos os links de todos os livros que eu vou citar no vídeo de hoje estarão aqui no box de descrição. Esses links vão te levar direto pro site da Amazon pra você dar uma lidinha na sinopse, ver a opinião de outros leitores, colocar o livro na sua wishlist. Se for comprar por agora, comprando com o meu link, você me ajuda muito porque eu recebo uma pequena comissão e você recebe o livro novinho aí na sua casa. A primeira pergunta já quer saber qual foi o melhor livro de 2024 até agora. E já começa com o pé na porta, né? E eu trouxe dois livros porque eu realmente não consigo me decidir entre eles. Foram dois livros que eu li pra um vlog específico aqui no canal e eu simplesmente me apaixonei pelos dois livros. E os dois são bem diferentes entre si. A gente tem uma fantasia, meio vibes assim, o conto da Aya e o Westworld. E amei. Eu quase favoritei esse livro. Não sei ainda se eu vou favoritar ou não. Mas é um livro que se passa aí em um reino que meio que tava em queda e aí a população ficou bem dividida ali entre as pessoas que tinham muito e agora as pessoas que têm muito pouco. E a gente tem essas garotas de sorte. Eu não sei se falei o título do livro. Garotas de sorte, da Charlotte Nicole Davis. Essas garotas de sorte, elas precisam vender seus corpos em troca de moradia, né? Um quarto pra dormir, comida e tudo mais. E por isso as pessoas consideram elas garotas de sorte, mas elas não são nem um pouco sortudas, tá? Porém, né? Elas pelo menos têm a garantia ali de que vão ter alguma refeição ao longo do dia. Coisa que muitas outras pessoas não podem ter essa certeza. Só que essas garotas, elas são marcadas com tatuagens de flores e essas tatuagens servem como uma coisa que prende elas nessas casas de boas-vindas onde elas trabalham. E se elas tentarem fugir ou se elas se afastarem muito desse lugar, essas tatuagens começam a queimar. Ou se elas tentarem cobrir essas tatuagens, né? Pra fugir, essas tatuagens começam a queimar também. E aí a gente vai ter aqui cinco garotas que se unem pra fugir desse lugar. E, enfim, altas aventuras. Muitas reflexões também sobre o papel da mulher, sobre o futuro da sociedade, sobre essa diferença entre os que tem muito e os que tem muito pouco. E eu não consegui largar esse livro enquanto eu não cheguei no final. Se você ainda não leu, por favor, leia. E outro livro que me conquistou bastante aí no primeiro semestre de 2024 foi Apaixonados pela Esperança, da Alancali. Aqui a gente vai ter a reunião de alguns jovens também. Só que esses jovens, eles praticamente moram em um hospital. E eles se conheceram ali de acordo com as circunstâncias de cada um. Então, a gente tem uma menina que gosta de correr, só que ela tem um problema em um dos pulmões. Então, tipo, ela teve que tirar um dos pulmões. A gente tem um garoto que é do time de natação da escola, só que ele tem um problema no coração. A gente tem também uma garota com distúrbios alimentares. Muitos gatilhos, assim, nesse quesito dessas doenças, dessas condições desses adolescentes. E aí eles acabam se encontrando ali nesse ambiente nem um pouco esperançoso. E eles fazem daqueles momentos que, pra alguns, podem ser os últimos momentos ali da vida deles serem os melhores possíveis. E a escrita da autora é muito linda pra, tipo, ela escreve um negócio super triste, mas de uma forma tão linda que você se pega rindo. E aí você pensa, não, mas calma, isso é muito triste. E, enfim, muito bom esse livro. E a segunda pergunta, obviamente, quer saber qual foi o pior livro de 2024 até agora. Poderia ter colocado outro livro aqui como o pior também, mas eu não queria ficar repetindo muitos livros em perguntas. Então, esse outro que também foi um dos piores, vai aparecer mais lá pra frente. Mas é porque esse daqui, realmente, eu não tinha tantas expectativas pra ele. Então, o que eu li foi só, tipo, ah, beleza. E aí ele não conseguiu nem superar as não expectativas que eu tinha. Que, no caso, foi O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Por sorte, é um livro bem curtinho. Esse livro foi aí o nosso clássico do clube do mês de fevereiro. E, ainda bem que ele é curto, porque se ele tivesse, sei lá, 100 páginas a mais, eu acho que eu não teria conseguido ler ele inteiro. E, assim, foi decepcionante, porque nada demais acontece. E o pouco que acontece não é tudo que a sinopse promete. E não é nada demais, assim, pra gente hoje. Eu acho que, pra época, ele pode ter sido um grande choque. Que as descrições que o autor faz aqui podem ter sido bem, assim, chocantes mesmo, pra época. Só que, pra hoje, a gente já tá tão calejado com tanta tragédia que isso daqui foi só, sabe, tipo, ah, ok, próximo livro. A terceira pergunta quer saber qual foi a melhor continuação que eu li até agora. E eu não tenho lido muitas séries, e, assim, quando eu leio um primeiro volume, eu demoro um pouco pra ler as continuações, a não ser que eu esteja muito empolgada. Então, uma das melhores continuações que me trouxe mais, assim, pra dentro do universo dessa história, que me conectou mais com os personagens e com todo esse ambiente, essa temática, foi o Vampiro Lestat, que é a continuação ali de Entrevista com o Vampiro. Então, em Entrevista com o Vampiro, eu achei que esse mundo que a autora criou, e esses personagens e essa sociedade de vampiros aí, ficou um pouco rasa. Então, eu não consegui me conectar tanto com os personagens no primeiro livro. Mas aqui a gente tem ela se aprofundando bem mais, assim, no passado desses vampiros, em como eles surgiram e como que eles são ligados ali entre eles, quais são as crenças, as lendas que eles têm ali entre eles. Então, eu gostei muito, me senti muito mais conectada com a história quando eu li esse segundo volume aqui, e olha que ele é bem grandinho. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu trouxe dois, um que eu já tô lendo, mas eu quero muito terminar, e outro que eu quero muito ler, por mais que as minhas expectativas não estejam tão altas, por conta de algumas opiniões, nem, assim, pelas opiniões de tipo, ai, é bom ou ruim, mas por causa de algumas situações que eu vejo alguém falando que se passam nesse livro. Enfim, vocês vão entender quando eu mostrar o livro. Mas um deles, então, é Casa de Folhas, eu acho que foi lançado esse ano, né? Eu tô completamente perdida na noção do tempo. Então, Casa de Folhas foi lançado aí esse ano, depois de, o que é, 20 anos da existência dele. Finalmente chegou aqui no Brasil pra gente, e eu já comecei a ler esse livro, eu tô ali nas primeiras 100 páginas, mas eu já tô começando a ficar, assim, curiosa, as coisas já estão começando a acontecer, as coisas esquisitas, as coisas caóticas, a diagramação, né, caótica, já tá começando a aparecer. Então, eu tô bem curiosa pra continuar lendo, quero muito finalizar esse livro aí ao longo do próximo semestre. E um livro que eu quero muito ler, mas não garanto que seja por agora, no próximo semestre, mas foi um lançamento aí do primeiro semestre, então, atende a pergunta, que é o polêmico Quarta Asa. Polêmico, assim, por causa do preço, né, em que ele foi lançado, não por causa da história em si, mas eu sei que é um livro que se encaixa aí nesse novo gênero de romantasia. E digamos que eu não tô nem aí pro romance que vai acontecer aqui, eu tô mais interessada na parte da fantasia, então, a parte do romance me preocupa um pouco e me deixa um pouco receosa com o pé atrás em relação a esse livro, mas mesmo assim eu tô muito curiosa pra fazer essa leitura aqui, porque eu tô vendo muita gente falando muito bem. O livro mais aguardado do segundo semestre. Não tô de olho, assim, em nenhum lançamento, alguma continuação que possa sair agora no segundo semestre, mas hoje, ou foi hoje ou foi ontem, eu vi o anúncio desse lançamento e aí eu achei que seria interessante, assim, fiquei curiosa, porque eu achei que só iam sair os dois livros que já temos por aqui, que são esses livros da Victoria Evert, autora da série Rainha Vermelha, então a gente tem aqui Destruidor de Espadas e Destruidor de Mundos, eu achei que seria uma duologia e recentemente foi anunciado que vai ser lançado o terceiro volume com uma capa vermelha, então, assim, já me conquistou pela cor da capa. E eu ainda não li esses dois aqui, tenho muita curiosidade pra ler eles, não me dei muito bem, assim, com a série da Rainha Vermelha, mas com esses aqui eu tenho expectativas boas aí, porque parece que a gente vai ter uma coisa de pirata e tudo mais, então, gosto. E eu esqueci o nome do terceiro volume, mas vai estar a capa aqui pra vocês verem e poderem surtar junto comigo, caso você já tenha lido esses dois livros, então fique sabendo que a continuação tá vindo aí. O livro que mais te decepcionou esse ano? Então, esse aqui é o livro que eu falei que poderia aparecer ali naquela pergunta do pior livro do ano, né, mas eu resolvi colocar ele aqui como a maior decepção, porque eu realmente tinha muitas expectativas, não só pra esse livro, como pra essa série em si, porque é um gênero que eu gosto bastante, então eu sempre tenho altas expectativas pros livros desse gênero, que no caso é aqui o segundo volume da série do Clube dos Sobreviventes, da Mary Bellog, Um Acordo e Nada Mais. O primeiro volume não foi tão ruim, então eu ainda tinha esperanças ali de que eu gostaria dessa série, mas o segundo volume foi um balde de água fria nessas esperanças que eu tinha, porque foi cansativo, foi sem sal, foi sem graça, foi... Sabe quando você começa a ler um livro, não pra tentar ver se ele vai melhorar, mas pra ver quão pior ele pode ficar? Era isso que acontecia quando eu lia. Então, assim, o casal não me conquistou, toda a situação ali que eles estavam envolvidos, tinha muita coisa que a autora podia explorar, tinha muitas outras formas desse casal poder se conectar, e não aconteceu, e aí eu fiquei bem decepcionada. O livro que mais te surpreendeu, porque tem que ter também, né? E o livro que me surpreendeu bastante entra naquela mesma categoria da quarta asa, que as pessoas quando falam dessa série, falam muito, assim, do casal, né, e tudo mais, e eu já fico, assim, dos cinco passos pra trás quando alguém vai falar de um livro de fantasia e foca no casal. E aí eu não tinha muitas expectativas pra esse livro, é um hype ainda, né? Mas eu li porque eu falei, deixa eu ver qual que é desse livro. E me surpreendeu bastante, tá? Porque eu gostei muito da protagonista. Do carinha eu ainda não vou falar muito, porque eu não li as continuações ainda. Mas eu gostei muito da Judy. Inclusive, quando eu li esse livro, apareceu aqui o nome da protagonista, né, que é Judy Duarte, e eu achava que esse Duarte era, sei lá, algum meme que as pessoas tinham criado e que o nome dela não era esse. Mas aí quando eu li e vi que o nome dela era realmente Judy Duarte, eu fiquei tipo, Que estranho. E eu me surpreendi muito com essa história, porque a Judy, ela é uma personagem daquelas que não abaixa a cabeça e faz o que quiser porque ela acha que ao certo a sua opinião dela importa. E, enfim, gostei muito mesmo dessa história. Acredito que a maioria por aí já conheça, né, esse livro. E eu tô animada, mais curiosa do que animada pra ler as continuações, porque eu sei que, né, o romance pode se desenvolver ali nos próximos livros e pode atrapalhar um pouquinho a minha experiência. Mas eu gostei, me surpreendi bastante com O Príncipe Cruel. A oitava pergunta quer saber de um livro que eu abandonei esse ano. E eu não abandonei, de fato, nenhum livro, mas tem um livro específico aqui que ele tá paradinho, esperando um momento melhor pra eu continuar essa leitura. Pra quem não sabe, caso você seja novo aqui no canal, eu tô fazendo um projetinho de leitura pra gente ler os livros da Anne Rice. E no mês de... Acho que foi em março, abril, acho que foi em abril, abril e maio, eu separei esses dois meses pra ler A Hora das Bruxas. Só que eu achei o início desse livro muito confuso, eu não tava conseguindo me prender à história toda vez que acontecia alguma coisa ou aparecia o nome de algum personagem. Eu ficava assim, tipo, calma, mas quem é você? De onde você surge? O que que tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo? Então, eu me senti muito perdida no começo dessa história. E aí acabei preferindo deixar ele de lado por enquanto, pra continuar lendo os livros da série das Crônicas Vampirescas, né? Que eu acho que esse livro aqui, ele não é tão essencial, assim, pra compreensão das Crônicas Vampirescas. Então, eu deixei ele paradinho aqui por enquanto, mas a leitura tá ali meio iniciada. Não tá abandonado, ele está pausado. Um novo autor favorito, seja um autor que lançou o primeiro livro dele agora no primeiro semestre, ou um autor que eu só conheci agora mesmo. E eu resolvi escolher uma autora que eu conheci agora no primeiro semestre, só que esse livro dela já foi lançado aí tem um tempinho, que é a Jennifer Lynn Barnes, nesse livro aqui dos Jogos de Herança, que é o primeiro livro da trilogia, que eu poderia colocar como um livro que me surpreendeu também. E eu gostei bastante desse primeiro volume, inclusive, eu acho que ela conseguiu apresentar muito bem os personagens e envolver muito bem o leitor na situação que tava acontecendo, que é o caso de uma jovem de 17 anos que herdou nada mais, nada menos do que mais de 40 bilhões de dólares. Então, assim, de um estranho. Detalhe, ela herdou tudo isso de um estranho. E aí eu gostei muito da escrita da autora, como eu falei, achei que ela conseguiu me envolver muito e ir desenvolvendo o mistério ali de uma forma que não ficasse muito, assim, corrido, mas ela conseguiu ir entregando também as respostas aos pouquinhos, não deixar pra entregar tudo lá no final, sabe? Porque isso me dá agonia. Um problema muito grande que eu tenho com livros que têm algum mistério pra resolver é porque eu quero saber logo o que que tá acontecendo. Então eu não consigo ficar esperando até o final. E aqui a autora não tem isso, então a protagonista junto com alguns outros personagens vai ter que ir desvendando umas charadas e tudo mais. E aí isso vai acontecendo bem aos pouquinhos ao longo do livro. Então são várias respostas ao longo do livro todo. A gente não precisa esperar até o final. Então foi isso que eu gostei mais, assim, na escrita dela. E posso dizer aí que dependendo do que eu achar dos próximos livros dela, é uma autora a se considerar aí entre as favoritas. Seu personagem favorito mais recente? Olha, tenho duas personagens aqui também pra falar pra vocês. Uma personagem clássica e uma personagem aí que hypou nos últimos meses com esse lançamento. Vou começar pela personagem clássica que eu acho que muitos devem conhecer também, que é a Jane Eyre da Charlotte Brontë. Esse livro que também foi o nosso clássico lá pro clube do mês de março. E eu me surpreendi muito com essa leitura. Me passou uma vibe muito, assim, Annie de Green Gables, que eu gosto bastante. Inclusive, a Annie gosta muito desse livro em si, né? E eu gostei muito da Jane Eyre e da história dela em si, mas eu gostei mais dela, assim, eu gostava mais dela na história quando ela falava das coisas, né, que ela gostava, falava sobre ela, do que da história em si. Mas eu gostei muito do livro também. E outro personagem também que eu tenho aí como uma das minhas favoritas desse primeiro semestre é a Sally Diamond, de A Estranha Sally Diamond, que é uma mulher adulta aí, já dos seus 42 anos, que acabou de perder o pai. E ela cumpriu ali um desejo do pai dela no leito de morte, que foi o de ser queimado. Então, ele falou, ó, quando eu morrer, eu já vou estar morto mesmo. Então, você pode me queimar ali no incinerador de lixo e seguir com a sua vida, entendeu? Que eu acho que eu te criei muito bem, você tá pronta pro mundo. E aí foi o que ela fez, só que quando as pessoas começam a saber o que ela fez, começa a vir um monte de gente em cima dela e, enfim, vamos ter alguns outros mistérios aí também do passado dela, porque ela era adotada, né, por esse homem, que era um médico psiquiatra. E aí a gente vai ter algumas coisas aí do passado dela voltando e sendo reveladas e é muito bom também, tá? Um livro que te deixou triste nesse primeiro semestre. Me deixou triste porque eu esperava gostar mais desse livro. Eu não dei uma nota ruim pra ele, eu acho que eu dei quatro estrelas, é uma nota muito boa. Só que podia ter sido mais, eu esperava mais, então eu fiquei triste por não ter gostado tanto quanto eu achei que gostaria. Que é o primeiro volume da série do Clube dos Sobreviventes, então o segundo volume foi uma decepção e o primeiro volume me deixou triste porque me decepcionou também e é isso, eu esperava muito mais. E também, óbvio, que temos aqui uma pergunta, né, pra saber de um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre. E eu trouxe três. Um que me deixou feliz pela leitura e um e dois que me deixaram feliz por eu ter conseguido comprar. Vou começar com o que me deixou feliz pela leitura. que no caso é a releitura de Outlander, o primeiro volume. E eu gosto muito dessa história, então sempre que eu consigo sentar e ler um pouquinho dele eu fico feliz, tipo, eu sou teletransportada pras paisagens e pra dentro dessa história. O jeito como a autora consegue fazer isso é perfeito, então esse livro tem me deixado muito feliz por estar relendo ele. Dois livros que me deixaram muito feliz por ter conseguido comprar eles. O primeiro deles é Rex, que estava esgotado e até no Sebo que eu gosto de ir ele estava caríssimo, tipo, só tinha uma edição dele até que alguém comprou e depois ele voltou, né, a editora reimprimiu e ele entrou em uma promoção da Amazon e aí eu consegui comprar. E outro livro que me deixou feliz por ter conseguido comprar é porque ele era muito caro, tipo, se aproximava ali dos seus 200 reais e entrou também numa promoção da Amazon, ficou com preço e aceitável, que é O Poder dos Tronos, um livro aí com uma pegada mais medieval, então que eu nem gosto, né? Então eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar ele numa promoção e ter mais um livrinho medieval aqui pro meu acervo. Melhor adaptação cinematográfica que assistiu até agora em 2024. Poderia citar os Bridgertons se não tivessem cagado com a história toda? Poderia, mas não citaria, inclusive deveria ter uma categoria aqui para pior adaptação, né? Já que tem a melhor, piora, vamos acrescentar uma categoria, um bônus aqui de pior adaptação, parabéns Bridgertons, você ganhou, mas pra melhor adaptação eu resolvi colocar algumas adaptações aí que eu assisti por causa de um livro que eu tava lendo, que é o livro da Elisabeth, O Anoitecer de um Reinado. Esse livro, ele traz só ali os últimos 20, 10, 20 anos mais ou menos da Elisabeth e do reinado dela e aí, consequentemente, eu fui procurar alguns filmes para assistir. E assim, um filme que eu gostei muito foi o que tem a atriz que fez a Barbie, como é que é o nome dela? Margot Robbie. Eu gostei muito da adaptação da Elisabeth com a Margot Robbie e eu também gostei muito, na verdade, tiveram dois filmes que foi a mesma atriz que fez. Um deles, ela fez a Elisabeth mais jovem até a coroação dela e no outro, ela fez a Elisabeth mais velha até o fim do reinado dela. Eu gostei muito desses dois e aí, eu gostei muito desses três filmes e ainda tem alguns na minha lista para serem assistidos. Mas então, as melhores adaptações que eu assisti em 2024 até agora foram adaptações não desse livro em si, mas adaptações aqui dessa história que eu estava lendo. Então, a décima quarta pergunta quer saber do livro mais bonito que eu comprei ou ganhei no primeiro semestre de 2024? e eu trouxe aqui um livro que eu ganhei que foi Assassinatos do Zodíaco de Tóquio. Essa capa é simplesmente belíssima e a diagramação desse livro também está muito bonita aqui dentro assim, os desenhos, sabe? Eu sou do signo do escorpião, então eu adoro a figura do animal escorpião. Então, está aqui o livro mais bonito aí que entrou para a minha coleção até agora em 2024. E agora nós temos uma pergunta para falar das próximas leituras, então do segundo semestre de 2024. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu trouxe aqui então os livros do nosso clube de leitura, inclusive já fica aí de de um gostinho assim, se você quiser participar do clube, o primeiro link que eu deixo aqui na descrição que é o nosso clube lá do Catarse, então a partir de um determinado plano você tem acesso ao nosso clube de leitura, a gente lê um clássico por mês e vai conversando no grupo, tem alguns sorteios, às vezes a gente marca também umas sessões aí de sprint para a gente ler junto e fofocar um pouco, então eu trouxe aqui somente os livros que faltam serem lidos esse ano para o clube, tem outros livros obviamente que eu gostaria de ler até o final do ano, ainda tem os livros da minha lista de 12 livros para ler esse ano, tem algumas séries que eu preciso continuar, tipo Príncipe Cruel, os livros da Annie Rice, muitos livros para serem lidos até o final do ano, mas eu resolvi priorizar os livros do clube, então uma das próximas leituras que a gente vai ter é Incidente em Antares do Érico Veríssimo que vamos ler em agosto, não, troquei, Lolita nós vamos ler em agosto, vai ser meio releitura para mim porque eu já li uma parte desse livro em 2018 e abandonei, mas agora eu vou retomar então, e Incidente em Antares que eu já mostrei que a gente vai ler em setembro. O livro de outubro é Ninguém Mais Ninguém Menos do que Drácula que eu também já li, eu ouvi o audiobook em um momento de desespero que eu participava de uma leitura coletiva e aí eu não tinha conseguido ler ele ainda e o período já estava acabando e eu falei vou ouvir o e-book vou ouvir o audiolivro, né? E aí eu coloquei para ouvir eu ouvi tudo mas eu não lembro de nada então assim não considero que li vai ser uma leitura. Para o mês de novembro coloquei um livro aqui que saiu a adaptação dele recentemente, né? Que foi um um boom aí também mas eu queria muito ler o livro antes de assistir a adaptação que é O Amante de Lady Chatterley e o nosso livro de dezembro que é Grandes Esperanças do Charles Dickens esses são alguns dos livros que eu ainda quero muito ler até o final do ano me conta aqui nos comentários se tem algum livro aí que você está tentando priorizar para ler até o final do ano alguma série que você precisa terminar me conta aí qual foi o melhor livro do ano qual foi o pior o livro mais bonito vai respondendo a tag aí nos comentários que eu quero saber como é que foi o ano de 2024 até agora para vocês do lado daí e eu vou ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente se vê em uma próxima tchau 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 Tchau